Bom dia, gente! Começando o vlog em família. Vai lá, levar o Pedro pra passear. Nós vamos aproveitar pra passar no celeiro. O vídeo de hoje a gente vai fazer um almoço low carb com 20 reais. Bem, gente, a ideia desse vídeo surgiu porque muita gente fala Ah, fazer low carb é caro, fazer dieta é caro, custa caro. Então a gente resolveu criar essa série, que aliás, se vocês gostarem, já se inscreve no canal, curta o vídeo e conta se vocês querem mais vídeos assim pra gente saber, né, Dar? Que é o jeito que a gente tem de saber se vocês gostaram do tema, do jeito, enfim. E então a gente tá indo, lógico, que cada região o preço das coisas vai ser diferente, né? Mas a gente vai pegar aqui da nossa cidade, escolher fazer um prato que a gente gosta muito, gastando até 20 reais, tá? Então vamos lá. Pedro, o que você vai querer comer no celeiro? O que você vai pegar aqui? O que você vai querer comer no celeiro? I'm already there. I'm already everywhere. I've got a wife, two kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. All right, I made it, so now what? I paid my dues in factories. Ó, então essa foi a comprinha que eu fiz no celeiro, aqui estão os preços, já me digam se os preços daqui são melhores que daí ou não, enfim, tá, pra gente ir trocando essas informações. E eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o cardápio de hoje, tudo que eu vou usar. Então ó, esses vão ser os ingredientes do nosso almoço, eu vou fazer um brócolis assado, um franguinho, aqui é coxinha ó, eu tenho um quilo e pouquinho, eu vou fazer tudo gente, a gente não consegue, não come tudo né, mas um quilo, como vai ser só isso, o brócolis, o tomate, que eu vou fazer uma saladinha, e o frango, tem gente aí que vai precisar comer mais, enfim, a gente tem o Pedro também, que ele acaba comendo um pouquinho, Mas o que eu quero dizer é que até com menos de 20 reais você vai conseguir fazer esse almoço. Aqui eu tenho farinha de coco, eu vou usar bem pouquinho, só pra mostrar pra vocês o peso né, eu vou usar ela pra empanar o frango, que fica muito gostoso. Aqui eu tenho meio quilo, nesse meio quilo eu paguei 11 reais também, nessa loja aqui ó, Nutribom de Londrina, Nutri sempre, enfim, pra vocês terem uma ideia do preço. Aí eu vou usar dois tomates, uma cebola e meia, esse tomate, essa cebola e o limão, eu vou fazer tipo um limonzete, uma saladinha de tomate, com tomate picado bem pequenininho, que é uma delícia pra comer com o frango. O brócolis eu vou fazer assado com uma cebola, e a gente vai usar também azeite, que eu já tenho em casa né, mas mais ou menos um quarto de xícara, acho que nem isso, de azeite. Não, nem isso, é umas 4, 5 colheres de sopa. Então vamos começar. Então vamos conversar sobre os valores né, o frango deu 13 reais, já vou até pegar a calculadora aqui pra ir fazendo tá. Então o frango deu 13 reais e 2 centavos né, o tomate, aqui eu vou usar os dois que eu comprei, ficou 1,50, o tomate 1,53. Daí, o brócolis ficou 3,60, daí a cebola, essas duas aqui, ficou 1,50, ó, deu 19,60. E mais a farinha de coco que eu já tenho né, que eu posso, ela 11 reais meio quilo, eu vou usar meia xícara pra empanar, né, daí você faz mais ou menos a conta. Daria, não daria nem 2 reais né, mais um pouquinho então. A gente fecharia em 20 e pouquinho, lembrando que o frango gente, é 1 quilo e pouquinho, é muita coxinha aqui. A gente come em torno de 4 coxinhas cada um, seria 8, aqui eu tenho mais de 12, depois eu vou falar certinho, acho que umas 15, 16 coxinhas. Então, não precisaria de tudo isso, tá? Fica um almoço super gostoso, vocês vão ver, super nutritivo. Tô aqui temperando então o meu franguinho, sal, pimenta do reino, é, dá pra colocar um alho espremido, mas eu nunca coloquei. Tô fazendo bem, bem basiquinho mesmo, gente. Fica uma delícia empanar com a farinha de coco, testem tá? Não fica doce, mas assim, você pode empanar com a farinha que você quiser, com a farinha de linhaça, que é mais em conta, também já faço várias vezes. Com a que você tiver aí na sua casa, tá? Mistura bem aqui o tempero, eu vou deixar uns 10 minutinhos apurando aqui, pegando o tempero antes de empanar. Ó, tá aqui, ó. Ó, gente, são 16 coxinhas, então eu vou fazer só 12, tá? Porque eu como 4, o Darlon 4 e o Pedro também come 4, o Pedro é com milãozinho. E, então, como eu vou fazer na airfryer, não vai caber tudo, então eu vou fazer só 12, as outras 4 eu guardo pra fazer alguma outra refeição à noite. Aqui, ó, eu fervo a água, o brócolis eu já piquei, hoje eu não vou usar o talo, esse talo aqui, eu não gosto muito dele, ele tá muito duro. Mas, normalmente, quando o talo é mais molinho, daquele outro tipo de brócolis também, eu gosto muito de fazer a farofa de brócolis, que eu já ensinei aqui no canal, tá? Daí seria um plus, né? Algo a mais ainda dentro desse mesmo valor. Mas esse talo tá muito duro. Então, aqui, ó, eu já descasquei, já higienizei, e agora quando a água estiver bem quente, a água tem que estar bem quente, eu vou jogar ele por alguns minutos, dá só um susto nele, né? Na verdade, esse daqui eu deixo um pouquinho mais, vai uns dois minutinhos pra cozinhar, que depois vai no forno. Outra coisa, o forno eu já liguei, tá? Tem que estar o forno bem quente, eu ligo no máximo que eu tenho aqui, 320 graus, pra quando eu colocar o brócolis tá bem quente, tá? Isso é um segredinho que faz a diferença aí. Aqui eu tô fazendo o feijão, gente, mas esse daqui é pro Pedro. Poderia simplesmente não falar isso, mas eu gosto de falar, porque eu sei que tem muita gente que me segue, que precisa fazer uma refeição, às vezes, diferente pra alguém da casa, né? Aqui a gente tem o Pedro, o Pedro é um bebê que tem um ano e nove meses, e ele precisa comer carboidrato, ele tá em fase de crescimento, enfim. Não precisa comer pão, essas bobas, bolacha, não. Mas o feijão é importante dar pra ele, lentilha, grão de bico, então esse tipo de alimento, a gente sempre dá, né, alguma batata, alguma coisa, eu sempre coloco algum carboidrato, né, na alimentação dele. E os grãos também são muito importantes, então eu revezo, grão de bico, lentilha, o feijão que eu faço pra ele. Então hoje vai ter feijão pra ele comer também. Então se você tá na sua casa e precisa fazer alguma coisa pro pessoal, né, comer, tenta ou adequar isso na sua dieta, tentar colocar, enfim, em porção menor, né, ou fazer por amor a eles também, que faz parte da nossa vida, né, como donas de casa e mulheres, fazer alimentação pra família. Mas eu juro pra vocês que essa alimentação, esse brócolis, o jeito que eu vou fazer, esse franguinho, gente, fica muito gostoso. E a saladinha de tomate também, vocês vão ver, tá? Já vou pedir pra você tá gostando do vídeo, já curte, compartilha, gente, isso é muito importante pro vídeo chegar a mais pessoas e ajuda muito. Então já faz isso pra mais pessoas serem alcançadas e conhecerem o meu canal, tá bom? O segredo aqui da saladinha, então, de tomate que a gente vai fazer com cebola é picar tudo bem pequenininho, tá? Um menorzinho que você conseguir. Então eu vou começar aqui com a cebola. Ó, já coloquei aqui o bronco. brócolis, água fervendo, pode colocar aí, dois, três minutinhos, tá? Tem que tá al dente. Não pode ficar mole, senão fica ruim. Não pode ficar muito duro também. Então, dois minutinhos aí, tá bom. Tô temperando a saladinha aqui. Um limão foi pouco, gente. Tô colocando dois. Daí é sal, pimenta do reino e azeite. E daí tá pronta a nossa saladinha de tomate. Ó, gente, rendeu bem. Fica uma delícia daqui pra comer na sua casa aí também, um dia que fizer churrasquinho. É muito gostoso servir com uma saladinha de alface também. Hoje a gente vai comer aqui com franguinho. Tá? Faça o que fica muito bom. Rendeu bastante, tá? Dá pra fazer só com um tomate. Tô temperando a saladinha aqui. Um limão foi pouco, gente. Tô colocando dois. Daí é sal, pimenta do reino. E azeite. E daí tá pronta a nossa saladinha de tomate. E daí, gente, é só bater. Empana tudo de uma vez. Eu vou assar na fritadeira elétrica, tá? Mas você pode assar no forno também. Ou você pode fazer... É, no forno ou na airfryer. Dá na mesma. Fica bom. Igual. Tá? Eu só vou fazer isso porque eu vou usar o forno pro brócolis. E agora a gente vai montar o brócolis. Eu gosto de cortar a cebola em meia lua. Pra fazer ele. E pode usar a cebola inteira. Ela assadinha ali junto com o brócolis. Fica muito gostoso. Até o Pedro gosta. Já postei no Instagram. Eu sempre posto o Pedro comendo cebola. Aliás, se não segue a gente lá, segue. Porque eu sempre tô postando receitinhas, dicas. Hoje mesmo. Esse vídeo, vocês vão assistir na quarta. Mas no sábado eu ensinei ali a saladinha de tomate. Então, é uma mídia mais rápida. Eu consigo tá postando meio que em tempo real tudo aí pra vocês. Segue a gente lá. Brócolis. Pode fazer um brócolis inteiro. Mesmo que for só em dois. Isso aqui é que a gente é em três aqui. É porque o Pedro também ama. A gente come tudo, gente. Aqui numa refeição. Ó, daí é só espalhando a cebola. E é isso. Aí tempera com sal, pimenta do reino e joga bastante azeite. Não esqueçam do forno. Que tem que tá bem quente pra jogar, tá? Pra colocar ele lá. Que daí que fica muito gostoso. E aí, tá gostoso o brócolis? Tá. Você gosta dessa refeição? Adoro. Ó, gente. Já tá meio desfalcado aqui o brócolis. Que é assim, né? A vida flui. O nenê já tá comendo. Nenê. Tá gostoso aí o brócolis? Cebola. Hã? Cebola. Cebola. Hum, que delícia, mamãe. Ela é bem de boa com os pizinhos, né? Hum. Cebola. Você gosta de cebola? É boa? Cebola é boa. O franguinho é o que tá mais demorando aqui, porque a gente encheu muito, ó. Eu preciso de uma air fryer maior, gente. Mas agora já tá bem no ponto. Tá dando pra ver? Aí. Tá bem no ponto, ó. Bem bonito. Agora é só se servir. No one ever told me that when the race is done, the finish line's behind you, and you have lost, or you have won. The crowd goes home, and you're still standing on that empty track. The lights are out, the crowd is gone, but there's no going back. Cause you're already there, you're already everywhere. E é isso, gente. Agora aproveita o almoço aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de comentar aqui embaixo se vocês querem mais vídeos nesse estilo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau. O menino tá filmando. Fala alguma coisa pro pessoal. Oi, pessoal. Segura a câmera, então, pra filmar. Filma assim. Não, assim não tá parecendo você. Tem que filmar seu rosto. É aqui que... Não olha aqui. Não olha na lente. Olha aqui, ó. Ai, Jesus. Eu já tô lá. 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 Eu já tô lá.